Se você está pensando em entrar na masmorra pela primeira vez, ou até já completou ela, mas achou que não valeu a pena, então confere essas 7 super dicas e você vai ver como é mais fácil do que parece. Dica número 1. Não vá com armadura level 4 completa. Dica número 1. Se você está pensando em fazer ou faz a masmorra com armadura level 4 completa, pode parar. Os recursos que você gasta para craftá-la não valem os itens que você recebe de volta no lote da masmorra. Fora isso, pela forma que a defesa funciona no jogo, o dano reduzido com armadura level 4 completa não é tão significativo. Se você não sabia, vai ficar sabendo agora. Prepare-se para alguns números aí. Os primeiros 50 de defesa que você tem, reduzem o dano em 25%. Porém, a partir disso a redução de dano começa a ser menos eficaz. Por exemplo, com 250 de armadura você reduz pouco mais de 60% do dano. Sendo que após 250, essa redução só aumenta em 5% para cada mais 50 de armadura. Então, resumindo, os primeiros pontos de defesa são os que mais importam. Depois de 250 não vale mesmo a pena. O que eu indico para você? Vai com o peitoral nível 4 para você poder acessar o segundo bolso e o resto da armadura você usa level 2. Sendo que a bota fica a sua escolha usar ou não, porque ela não tem armadura, só te dá mais velocidade. Bom, 3 partes de cada armadura nível 2 são bem mais que suficientes para você finalizar essa nova masmorra, já que ela foi diminuída. Com esse 7, você vai ter um total de 230 de defesa com o peitoral e 100 sem ele, o que é mais que suficiente para enfrentar todos os inimigos dentro da masmorra. Bom, agora que você já sabe como é que a defesa funciona, você pode diminuir muito seus gastos retirando o peitoral nível 4 para enfrentar inimigos fracos, como soldado leproso e possuído. As partes level 2 que você já vai estar usando vão ser suficientes contra eles. Além disso, os recursos que você consegue pegar dos inimigos mortos podem te dar de volta as partes level 2 que você gasta. Fazendo isso, você vai conseguir facilmente terminar a masmorra gastando somente um peitoral nível 4, o que é bem barato para o que você pode ganhar no lote final. Mas vale lembrar, você tem que lembrar de tirar a armadura para matar esses inimigos, senão na hora de enfrentar os caras mais fortes, você não vai ter o peitoral nível 4. Então, lembre sempre de retirar na hora que for enfrentar esses inimigos. Dica número 3. Não enfrente vários inimigos ao mesmo tempo. Bom, agora se você for seguir a minha dica sobre armadura, você vai ter que prestar mais atenção para não chamar vários inimigos ao mesmo tempo. Se você se descuidar, corra para onde não haja nenhum inimigo e enfrente os possuídos e só depois dos lentos. Não tente dar uma de herói e matar 5, 6, 7 inimigos ao mesmo tempo. Isso pode te fazer gastar muito mais recursos que o necessário, tanto em armadura quanto em recursos de cura. Além de poder te matar e fazer você perder muito mais tempo e energia para poder terminar a masmorra. Dica número 4. Não mate inimigos sem precisar. Na masmorra existem salas sem saída, cheias de inimigo e sem ao menos um baú dentro delas. Quando você estiver diante de uma sala dessas, tente entrar ao máximo sem ser notado. Vá agachado, devagarinho. Caso confirme que a sala não tem saída e nem um baú, pode ignorar. Não vale a pena gastar suas armas e armadura nesse caso. Também tem os casos onde você pode pegar o baú de salas sem precisar matar todos os inimigos nela. Nesse caso, mate somente os inimigos no caminho do baú e saia agachadinho de fininho. Dica número 5. Escolha bem as armas que você vai levar. Os inimigos dentro da masmorra são bem mais fortes que os normais. Então, armas como o taco de pregos e a espada de uma mão não são muito eficazes lá dentro. As melhores escolhas para levar são as que tem 34 ou mais de dano de ataque, como a massa e a estrela da manhã. Elas conseguem matar os inimigos lentos com 2 golpes e o possuído com 3. Já para os grandões, eu gosto de usar a cimitarra contra o renegado e a claymore contra o profanador. Você ainda pode levar a espada bastarda, mas por ela ser lenta, você vai sofrer um pouco mais com ela do que a cimitarra. No caso de você não tiver cimitarras ou quiser guardar, pode com a bastarda mesmo. Agora falando de quantidade, depois da última atualização, o número de salas para chegar até o final da masmorra diminuiu. Com isso, o número de inimigos também diminuiu. Então, você pode levar tranquilamente 4 massas ou estrelas da manhã, vai ser o suficiente para os fracos. Mais uma claymore e uma cimitarra, se elas estiverem com a durabilidade cheia. Você também tem que lembrar de não gastar a claymore e a cimitarra em inimigos fracos. Só usar elas contra o renegado e profanador. Dica número 6 Cuidado com salas cheias de coisas quebradas no chão. Outra coisa que veio com a nova atualização foram novos desenhos de salas. Pelo que eu pude perceber, tem muito mais salas com vários objetos quebrados no chão e eles atrapalham em muito a sua movimentação. Tanto na hora de pegar inimigos por trás, quanto para correr se for necessário. Se algum renegado, profanador ou até mesmo uma pequena horda de inimigos fracos te encurralarem entre esses objetos, isso pode significar uma morte frustrante. Então, fique sempre ligado no ambiente da sala em que você está. Dica número 7 Use o terreno a seu favor para matar monstros sem levar dano. Bom, na dica anterior foi falado do perigo dos objetos no chão. Mas eles não são só seus inimigos. Você pode usá-los a seu favor. Com certa experiência e cuidado, você pode matar inimigos sem tomar dano e até conseguir dar alguns ataques sem receber do renegado e do profanador. Caso você leve uma alabardo ou outra arma de longo alcance, é claro. Também é possível fazer com a claymore, mas é bem difícil e existe prática. Observação. Eu não gosto de gastar a alabarda na masmorra, mas se você gosta, ela é com certeza a melhor arma para matar o renegado e o profanador, usando o terreno para não levar ataques. Eu prefiro usar ela para pegar as chaves com o porteiro, sem levar nenhum dano dele. Mas talvez com a diminuição de vida dele na atualização, seja melhor mesmo usar as alabardas para matar os profanadores. Mas isso fica a seu critério decidir. Dica bônus. Peraí, peraí. Você está gostando dessas dicas, não está? Aposto que está. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí. Pode ser clicando no meu logo aqui embaixo, no lado direito. Vai ter um botão também no final do vídeo ou também você pode fazer normal rolar a página para baixo e clicar no botão inscrever-se. Isso me ajuda demais. Conto com você para o canal crescer. Antes de começar, você sabe que se você morrer na masmorra, você pode voltar lá e pegar os seus itens no seu corpo enquanto a masmorra estiver aberta, certo? Certo. Mas o que muita gente não sabe é que somente o seu último corpo fica lá. Então, muito cuidado. Se você morrer da primeira vez dentro de uma sala cheia de inimigos, você pode morrer novamente ao tentar pegar de volta os seus itens. Se isso acontecer, seu primeiro corpo desaparece, junto com todos os itens que estavam nele, e você perde tudo. Então, nunca morra no local errado ou você pode terminar com um prejuízo enorme. Bom, se você quer ver algumas dessas dicas na prática, vê aí meus últimos vídeos de gameplay na masmorra. Se você ainda não fez nenhuma, corre lá, faz e volta aqui para comentar se essas dicas te ajudaram. E se você já fez alguma, comenta aí se elas te ajudaram para a sua próxima jornada. E eu fico por aqui. Falou! Tchau! 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 Tchau!